Bom, meus amigos, depois de quase 27 anos de hike, dois de fly, esse é meu primeiro hike and fly aqui na Pedra do Elefante em Andradas. Vamos ver o que vai acontecer. Ficamos aqui no curre da Pedra do Elefante, uma hora e 23 de hike. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Meu primeiro pouso de hike and fly, não deu muito certo, fui eu aqui enroscado num cafezal, mas alguns minutos eu consigo soltar todas as linhas e sair. Tchau. 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 Tchau.